Olá, tudo bem com vocês aí? Do blog do Alessandro, eu, Alessandro, hoje com a Amanda Jorge. Amanda, tudo bem com você? Tudo bem, Alessandro. Tudo bem. Olha, Amanda é uma pessoa assim, que tem muito carinho por ela, uma pessoa com muito, muito talento mesmo, e que eu gostaria de apresentar hoje pra vocês aqui no meu canal com o meu vídeo da semana pra vocês. Amanda, ela canta já faz muito tempo, apesar da pouca idade que ela apresenta. Quanto ano você tá hoje, Amanda? Eu tô com 28 anos hoje. 28 anos, você canta há quanto tempo? Desde os 10 anos de idade. Desde os 10 anos. O que me deixou bastante curioso referente à Amanda é a trajetória de vida dela, que é bem legal. É o seguinte, Amanda, ela vem de uma família circense, você poderia falar um pouquinho sobre isso, essa coisa especial de ter a família que trabalhava em circo, essa coisa, coisa artística. O artista, ele pulsa em sua veia hoje, né? Sim, sim. É uma grande honra pra mim ter uma família, vir de família circense, porque é um mundo muito artístico totalmente e a gente acaba aprendendo em experiências de diferentes áreas. Então, assim, hoje eu canto não é porque eles são artistas circenses, mas eu canto porque eu gosto e acredito que esteja nessa trajetória junto, né? Que você aprende a conviver com o público e a gostar do público em si. Então, hoje, o contato com a música e com a minha família e a ligação que eu tenho com a minha família circense vem dessa ligação. Então, Amanda, no mundo, assim, dos cantores, artistas, tem alguma pessoa, algum cantor ou cantora que te inspira em sua voz? Quem te inspira hoje, Amanda? Então, Alessandra, acontece o seguinte, eu tenho vários intérpretes que eu adoro muito, mas tem um especial que é o Jorge Matheus que me influencia demais, né? Tanto nas letras, que são muito apaixonados, o ritmo, né? Que é o sertanejo universitário e não tenho o que falar, é um grande poeta e, pra mim, é uma inspiração de vida até. Certo. Hoje, se você tivesse que dar uma dica hoje pras pessoas que estão começando a tocar e cantar, qual seria a sua principal dica? É cantar com o coração e jamais se esquecer da onde que veio, jamais se esquecer das raízes, de onde que começou a trajetória, porque, na verdade, é um ponto que a gente tem estratégico, né? De voltar à nossa essência. Então, por mais que a gente aprende no dia a dia, aprende com outras pessoas que são artistas também, isso jamais pode mudar dentro da gente, no nosso coração, que é o carinho pelas pessoas, porque também a música não vai pra frente se a gente também não tiver quem curte a nossa música. Então, é a forma que a gente tem de ter o contato com o público. E esse contato com o público é uma coisa que eu gosto muito. Amanda, assim, há alguma música que você goste muito, que você poderia dar uma palinha pra gente, pra gente fechar aqui com essa música? Sim, embora não seja intérprete de Jorge Matheus, eu gosto muito também do L.S. Jack, do Tomate, que também regravou essa música, do Jeito Moleque, também é uma variedade de música que eu gosto de ouvir, e é uma música que me inspira bastante, eu gosto muito dela. Dá uma palinha pra gente aí, a gente encerra, então, com a Amanda e com o seu joinha aí, ok? Gostou? Curte lá, segue o meu canal aí. Você me entorpeceu, me desapareceu, vou ficando sem ar, o mundo me esqueceu, meu sol escureceu, Vou ficando sem ar, esperando você voltar Beijo pra vocês! Obrigado, gente!